Pode revelar o teu segredo, você vai ver se você não destrói ele, na pior das hipóteses emocionalmente, na pior das hipóteses, vai lá. Então, o que aconteceu foi assim, eu saí pra entregar um currículo, que nem eu falei pra você, aí nessa que eu encontrei um amigo, que é o meu ex-namorado, que agora ele é o meu amigo, aí a gente tava conversando, isso mesmo, ele é meu amigo, a gente tava conversando, e conversa vai, conversa bem, como eu falo pra você, você não me dá atenção, você não me olha, você não cuida de mim, nem do meu filho, você só pensa em celular e isso. Aí a gente se encontra, ele me deu carinho, ele me deu atenção, e eu traí você com ele. Como que é o negócio aí? Isso mesmo, eu traí você com ele. Calma aí, calma aí, calma aí, opa, ele já deu uma encaradinha aqui, aqui eu fico no meio, calma aí, calma aí, calma aí, você ama teu marido? Eu amo meu marido. Você vai ficar com ele, pode ser aqui. Calma, 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 deixa eu segurar aqui, que aqui não pode. Não, isso é ingressão, isso não é mais. Pera mais de Deus, leva ele aqui, leva aqui, olha aqui, olha aqui, conheço, tem experiência no outro programa, o cara fica se aproximando. Com os olhos fechados assim, opa, sou experiente com isso aqui. Aqui eu seguro a barra, lá fora não tem problema. Como é que você vai se virar agora, você tem um filho?